Jornalismo é análise, coleta, investigação para produção de conteúdos sobre fatos, eventos, ideias e pessoas que são notícia e que interessam a sociedade. A principal função do jornalista é informar. Isso é fato. O que, quem, quando, onde e porquê são perguntas básicas quando se inicia uma reportagem. Mas um bom conteúdo vai bem mais além. Atualmente, na era digital, já acordamos bombardeados de informações. Nem todas verdadeiras, nem todas completas, nem todas checadas. Para ser um bom jornalista, o profissional deve transmitir com veracidade, ter o poder da escrita, da comunicação oral, dominar a língua portuguesa, conhecer história, geografia e se interessar por assuntos diversos. Nossa convidada de hoje é natural de Porto Alegre, mas veio a Florianópolis convidada para trabalhar num veículo de comunicação na década de 80 e aqui ficou. Foi repórter, editora e desde o ano 2000 atua em comunicação corporativa e atualmente presidente da Associação Catarinense de Imprensa. Eu recebo hoje Débora Almada. Mulher em Foco está começando. A Associação Catarinense de Imprensa foi fundada em 1932. De lá até os dias de hoje, a entidade mudou, cresceu, agregou novas funções. Tem por finalidade promover encontros, cursos, premiações, preservar a memória, promover a cultura e a inovação da imprensa catarinense e valorizar a profissão. Seja bem-vinda, Débora. Tudo bem? Oi, Isabela. Tudo bem? Obrigada pelo convite. E obrigada por aceitar. Débora, a profissão de jornalista tem um campo muito vasto, né? Produção, edição, aquele jornalista que vai a campo, aquele que trabalha com computador. E é uma profissão que as pessoas têm um glamour, um certo glamour para muitos profissionais que querem iniciar na área. Você acredita que a busca é em função disso? Olha, eu acho que a profissão de jornalista, ela realmente tem um campo vasto para quem se encanta, digamos assim, pela reportagem. Eu acho que sim. Eu lembro, assim, muitos anos atrás, quando eu decidi fazer jornalismo, eu lembro, assim, de ver aquelas correspondentes internacionais viajando. Então, eu acho que tem um pouquinho disso. Isso inspira, né? A gente já está em grandes eventos, em grandes fatos históricos, cobertura de fatos históricos. Mas, eu acho que tem um pouco também dessa questão de o jornalismo te proporciona uma visão mais humanizada. Tu lê muito, então, tu tem uma compreensão, talvez, assim, de cenário que talvez outras profissões não tenham, porque não lidam com outro tipo de matéria-prima. A gente lida com muitas pessoas. Principalmente, na reportagem, tu vai para a rua, tu conversa. Então, assim, eu acho que a comunicação, a facilidade de se comunicar, ela abre um campo muito grande para quem tem uma formação de jornalismo. Então, eu acho que isso também é uma forma de atrair novos caloros, digamos assim. E é uma profissão que precisa ter vocação, ter o dom, como você falou, né? Tem que ter vontade de conversar, tem que se abrir, tem que ler muito, tem que gostar de ler. E tem que ter facilidade de se comunicar e de enfrentar esse mundo jornalístico cheio de notícias que nos bombardeiam diariamente. Eu acho que a principal característica de um jornalista é a curiosidade. Porque se tu não tem curiosidade, tu não vai buscar informação, tu não consegue apurar. Então, assim, eu acho que a curiosidade é uma condição sine qua non. Agora, saber se comunicar, ser extrovertido, eu acho que essas coisas não... Eu conheço vários jornalistas que são tímidos, introspectivos e que são excelentes repórteres, né? Um grande técnica. Então, eu acho que isso tu constrói, né? Depende muito também em qual mídia tu vai trabalhar, se tu vai trabalhar com TV, com rádio, com jornal. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre trabalhei em jornal. Já trabalhei em TV, já trabalhei em rádio, mas a minha carreira toda foi construída em jornal. Então, é tipo, não me sinto muito bem na frente das câmeras, né? Mas, tem jornalistas que têm essa facilidade e conseguem desempenhar super bem. Então, assim, eu acho que isso não é o fator determinante. O fator determinante é ter a curiosidade, né? E ler, né? Então, assim... Estar atualizado. Não se pode admitir um jornalista que não leia, porque se tu não lê, tu não sabe escrever, né? Então, se tu não lê, tu não tem repertório, tu não sabe o que está acontecendo. Então, assim, leitura, curiosidade, técnica, eu acho que são as características mais importantes. Para muitas profissões, aliás. Quando você fez a graduação no Rio Grande do Sul, você já sabia, já estava escolhendo em que campo iria atuar? Na verdade, não. Eu passei ali por aquela fase que tu não sabes o que vai fazer, já que ser oceanógrafa, não sei nem porquê. Não entendo nada de biologia, de nada. Eu acho que eu tinha uma vontade de morar perto do mar e aquilo foi sendo construído assim na minha cabeça. Mas, imediatamente, foi descartado. E eu sempre gostei de política. Eu gostava de ler sobre política, de acompanhar eleições, o ambiente político sempre é uma coisa que eu gostei. E eu acho que foi isso, na verdade. Que foi me atraindo, assim, a possibilidade de trabalhar, de ser repórter, de cobrir grandes eleições e tal. Aquela coisa... Também, quando eu fiz faculdade, foi bem próximo da campanha das eleições diretas. As diretas já era um ambiente político muito fervoroso, assim, né? A gente estava no... Recentinha, no saído da ditadura, eu entrei na faculdade em 82. Então, assim, a gente estava com aquele início, né? De democracia e tal. Então, aquilo eu acho que foi o que mais me despertou. Na década de 80, você foi convidada, né? Por uma rede de comunicação do Rio Grande do Sul para trabalhar em Florianópolis. Ou você se candidatou, veio para cá, trabalhou como editora, como repórter. Tem esse viés, assim, que a Débora é uma jornalista política, né? Na verdade, nós somos todos políticos, mas alguns jornalistas passam aquela ideia, né? Se tivesse que moldar a Débora, eu diria assim, não, mas jornalista política, ela interage com várias pessoas, conhece muita gente e tem esse ar, assim, de ser uma mulher respeitada. É que, na verdade, eu sempre trabalhei nas editorias de política. Eu fui repórter de política, eu fui editora de política, eu fui editora assistente de política e nos jornais principais da época. Então, trabalhei no Diário Catarinense, que foi para onde eu vim em primeiro, né? Eu cheguei aqui em 86, que foi o ano que o jornal... Eu sou da primeira equipe do Diário Catarinense. Então, eu trabalhei muito tempo no Diário, três vezes, assim, em momentos distintos. Participei de momentos importantes da história política. Então, isso também conta, porque era um momento em que o jornalismo estava vigoroso, tínhamos concorrência, tínhamos muitos jornais, né? Então, assim, eu acho que é isso, de fato. Mas, tu vê, eu já não trabalho com política há mais de 20 anos, mas, até hoje, as pessoas encontram e dizem, ah, eu gosto muito das tuas matérias. Uma imagem concluída. Débora, você falou das redações, na hora eu lembrei, né? Das grandes redações de jornais que nós tínhamos no país e elas foram encolhendo. Você tem saudade daquela época? Parecia quase uma bolsa de valores, né? As pessoas berrando, iam trazendo. Isso passa? Hoje em dia está tudo tão fácil, né? Você pode trabalhar em casa, na sua mesa, no seu carro. Olha, assim, ó, eu acho que todo jornalista que se formou, né, naquela década de 80, tem um pouquinho dessa nostalgia das redações, pessoal fumando, indo para o boteco da esquina. Acho que tem aquela coisa do jornalista, assim, um pouquinho, sim. Não sei se é saudade, é uma nostalgia, assim, né? Mas, de fato, assim, as coisas mudaram muito, né? Então, embora hoje tu tenha redações grandes, assim, se tu fores hoje nas principais redações aqui, evidentemente são bem menores do que eram na década de 80, mas hoje tu vê redações integradas, madurizadas, porque tu tem muita produção de conteúdo, né, para várias plataformas. Então, assim, eu não sou do time que chora os anos 80, não, sabe? Eu vejo sempre uma perspectiva, não sou pessimista com jornalismo, eu acho que tem um monte de oportunidade. Então, assim, dá um pouquinho de nostalgia, talvez, da época, porque eu vivi a juventude, aquela coisa assim, né, mas... E aquilo que esses jovens que trabalham hoje, né, a diagramação, né, toda computadorizada, antes era colado, recortado, esse pessoal não viveu isso. Assim como as crianças, você é mãe, eu sou mãe, e sei o perigo, né, que a internet traz para os jovens, né, aquelas informações, assim, diárias de todos os lados. Você é uma mãe que sempre tomou cuidado com isso, sempre colocou hora para usar o celular, o smartphone, cuidado com o que você vê na internet, isso é importante, mesmo já com os filhos grandes. É, eu ia dizer isso, os meus filhos já são todos adultos, né. Mas teve esse cuidado, que eu digo... Então, assim, os meus mais velhos, nem, assim, a internet era muito incipiente, assim, é, Orkut, essas coisas, assim, na verdade, a gente nem sabia direito o que que era, era uma coisa que não era muito... Então, o meu mais moço, que tem 20 anos, é... Tu já fica, tu já tem uma certa preocupação, assim, eu me preocupava. Mas, assim, eu acho que a internet, eu acho que é meio viciante mesmo, sabe? Hoje eu vejo, assim, que a gente tem, estou aqui com o meu celular, de vez em quando o celular, ontem apagou o meu celular, eu digo assim, nossa, tu não sabe o que tu faz. Exatamente, estou sem uma parte do meu corpo, né? Sem uma parte do corpo, não, e da cabeça, do cérebro, né, porque todos os aplicativos, tudo que tu faz, eu escrevo, eu edito, falo com as pessoas, então, assim, a gente está muito dependente de tecnologia, né? Agora, tem armadilhas, tem coisas ruins, eu acho que já existem estudos que mostram, né, que as crianças têm que consumir e entrar na internet com cautela, então, eu acho que os pais têm que ter cuidado. Os pais de hoje, eu já sou mãe velha, como diz uma amiga minha, mas os pais que têm crianças, assim, eu acho um horror criança com celular, crianças de 6, 7 anos com celular na mão, assim... Sim, é muito cedo, né? São crianças que já nasceram, né? Com esse acessório, parece. E tem a importância, né, dos pais se comunicarem, muitas vezes, na saída de um colégio, para falar na casa de um amiguinho, mas tem que tomar cuidado. E quando você fala que tem um filho de 20 anos e o meu mais novo tem 24, eu penso a mesma coisa. Um filho mais velho eu eduquei de uma forma, que também estava iniciando a internet, né? Colocava ainda os disquinhos dentro do laptop, e esse mais novo, que já vive 24 horas por dia, e me questiona, como vocês viviam sem? Então, essa que é a realidade. O Débora, você trabalhou como jornalista, falamos há pouco sobre isso, né, dos jornais. Depois, você montou uma empresa e faz a assessoria a pessoas, a empresários. Isso é muito importante, porque a imagem de uma pessoa, ela pode ser destruída rapidamente, se ela não tomar cuidado, né? A gente leva a vida toda para criar uma imagem, mesmo assim, muitas vezes, deturpada, e você tem essa empresa de assessoria. Quem são esses clientes? Eu, a empresa que eu trabalho, que eu tenho, já faz mais de 20 anos, né? Então, assim, eu só trabalho mesmo com iniciativa privada. Eu tenho clientes de todos os segmentos que tu pode imaginar, desde shopping até universidade, construtora. Então, assim, já passei por todos os tipos de crise que tu pode imaginar. Eu acho que isso é inerente ao trabalho de um profissional de comunicação, seja um estrategista de comunicação, consultor, um assessor de imprensa, enfim. Eu vejo a assessoria de imprensa muito como ferramenta, né? A consultoria de comunicação hoje, ela vai além da assessoria de imprensa, porque não é só o que tu faz. Não é mais só produzir release, entrevistar e tentar emplacar em algum lugar. Tu passa o tempo todo dando consultoria para o teu cliente. Tu participa mais do negócio hoje. Não era assim lá atrás, quando eu comecei. Participa para entender o processo de trabalho dele. Para entender, para opinar, às vezes até para recomendar determinada atitude, né? Em função disso que tu falasse, a gente hoje, principalmente com a internet, com a advent da internet, a gente está sujeito a qualquer tipo de crise hoje, né? Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu que vivi nos anos 80, 90, onde a internet não existiu, imagina assim a diferença entre aquele ambiente que a gente viveu nos anos 80 e 90 e hoje. Hoje qualquer coisa vira uma crise, qualquer coisa. Uma influenciadora foi para a televisão chorar porque perdeu o namorado e uma seguidora mandou um print do que o namorado fez. Ela terminou com o namorado. Então, são coisas assim que são meio absurdas, né? Que não existia 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então, assim, o trabalho do consultor de comunicação, ele ficou muito mais complexo do que ele era, né? Tipo, saudades da época que era só entrevistar, escrever um texto e mandar para o jornalista. Exatamente, abriu, né? E tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que acontece é exatamente isso. Mas essa pessoa que expõe a sua vida na internet, ela também tem que estar preparada para isso, né? Para receber esse tipo de bombardeio, né? Por isso, essa assessoria. Débora, eu vou deixar uma pergunta no ar antes de ir para o intervalo. Fala-se muito de profissão do futuro. E falávamos há pouco de filhos, né? Adolescentes. A gente se preocupa um pouco, né? Será que aquela vocação que o meu filho tem para alguma coisa, ele vai conseguir ser feliz? Se manter, ganhar dinheiro com isso? Quando vem a palavra jornalismo, né? Para aquela pessoa que vai estudar o jornalismo, que tem que estar sempre se atualizando. Você acha que corre o risco da profissão de jornalista acabar, já que muita gente passa a informação o tempo todo? Mas você vai responder isso depois do intervalo. A gente volta já. Seguimos o Mulher em Foco conversando com a jornalista e presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Débora Almada. Deixamos uma pergunta no ar sobre as profissões do futuro. Aliás, o futuro é hoje, né? Mas muita coisa está se modificando muito rápido. Perguntei a Débora se a profissão de jornalista corre o risco de acabar. Não, Bela, de jeito nenhum. Porque o jornalista é o profissional que nos conta sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no mundo, na nossa comunidade. A profissão de jornalista não vai acabar nunca. Muito pelo contrário. A profissão de jornalista está em alta, porque existe cada vez mais uma demanda do público por notícias verdadeiras, por notícias checadas. A gente vê um monte de notícia falsa, boato, as coisas mais absurdas que surgem na internet. E quem que tu procura quando tu quer saber se aquela informação é verdadeira, tu vai digitar lá, tu vai na internet procurar um veículo tradicional, né? Um veículo tradicional e um jornalista que tenha credibilidade, né? Exatamente. O jornalista com credibilidade, aquele jornalista que as pessoas admiram, é aquele que faz a matéria completa ou é aquele mais investigativo, assim, que vai atrás e incomoda o entrevistado? Não, eu acho que incomodar não é sinônimo de jornalista investigativo. Eu acho que o jornalista, a credibilidade é tudo para um jornalista. Um jornalista que tem a credibilidade ferida, ele perde a audiência, que é o capital de um jornalista. Então, assim, um jornalista para ter credibilidade, ele tem que se colocar na posição de jornalista, e não de participante de um fato. Dos fatos incomodando. Claro que a gente tem várias funções dentro do jornalismo, a gente tem comentaristas, políticos que costumam dar a sua opinião, mas ainda que você dê a sua opinião, um certo distanciamento dos fatos é importante para que a tua credibilidade não seja atingida. Então, sim, o jornalismo está em alta, a credibilidade é importante e a credibilidade é que faz um bom jornalista. Débora, hoje as pessoas têm a facilidade de se comunicar através do telefone, qualquer hora do dia, a pessoa pode responder quando quiser. E durante a pandemia, muitas informações vieram todos os lados, como era uma novidade o início daquele período difícil, a importância do jornalismo ali foi fundamental, né? Como é que vocês trabalharam? Bom, eu não trabalho mais em redação, eu tenho uma agência, mas a gente precisou trabalhar muito, né? Foi um, digamos assim, foi um... O mundo é um depois da pandemia, né? Na comunicação mudou tudo, tudo, tudo que tu pode imaginar mudou. Eu acho que o jornalismo teve um papel fundamental na pandemia, porque o jornalismo teve o papel de esclarecer. A gente, quem é que não lembra do consórcio que reuniu vários veículos de comunicação? E foi graças a esse consórcio que a gente teve informação sobre a situação da Covid, por exemplo, porque a gente não tinha informação oficial. A quantidade de pessoas doentes, internadas, de vítimas? Sim, a gente não tinha, porque o Estado não passava essa informação ao governo federal. Então, assim, naquele momento, os grandes veículos de comunicação se uniram e criaram um consórcio que foi alimentado com informações oficiais apuradas por jornalistas. Então, assim, a história do Brasil no período da pandemia seria outra, não fosse o trabalho de jornalistas. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O próprio comportamento das pessoas, né? Dia a dia, ele foi modificando, né? Desde aquele momento que você cuidava de tudo que trazia de supermercado com álcool em tudo, depois já passou a ter uma postura de lavar as mãos, mas não de forma tão excessiva com relação ao álcool nos produtos. E foi assim, então, a informação é importante sempre, né, Débora? Sim. Falando em informação, a Associação Catarinense de Imprensa, segundo mandato, né? Há dois meses, mais ou menos, você assumiu. E eu vou chamar uma matéria sobre a posse da Débora. A cerimônia de posse dos novos diretores e conselheiros da Associação Catarinense de Imprensa lotou a casa do jornalista. Débora Almada assume mais um mandato de três anos como presidente. Em seu discurso, ela destacou a importância da imprensa livre e o respeito à pluralidade. A primeira vice-presidente, Lúcia Helena Vieira, destacou que a reeleição é o resultado de conquistas e acertos anteriores, e também da busca pela evolução da entidade. A gente tem uma série de projetos, muitos deles já começaram na gestão passada, né, no primeiro mandato, e agora vão ter continuidade, outros vão surgir. O que a gente quer é essa casa muito movimentada, com muitos eventos, com muitos cursos, com muitas atividades que valorizem o jornalismo e o jornalista, né, que as pessoas voltem a perceber o quanto o jornalismo é necessário e o quanto o jornalista capacitado é importante para que as pessoas conheçam a verdade das coisas, né, tenham acesso à informação de qualidade, de contraponto, enfim, né. Então, o papel final, essencial da CI é esse, de a gente colaborar para que todos possam cada vez mais se capacitar, se atualizar e conviver juntos, trocar experiências, né, é isso que a gente quer. Neste novo mandato, uma das novidades é a Diretoria de Igualdade Racial, que será comandada pela jornalista Amanda Santos. Eu acho de suma importância que a gente tenha essa diretoria por conta dos números que ainda são baixos em todo o país, né, não existem muitos comunicadores negros em nenhuma das áreas. Então, ter essa diretoria é praticamente uma espécie de retratação com a realidade atual em todas as áreas, em todas as profissões, né. A gente vem fazendo um trabalho bem bacana, né, de influenciar outros comunicadores a saber qual é o papel de ter, né, de ser negro no meio do jornalismo, na área da comunicação, né, e vem sendo muito bacana. Fizemos dois papos de jornalistas neste ano de 2023, um aqui em Florianópolis e um em Joinville, que foi um sucesso, e me sinto muito privilegiada e quero fazer o meu melhor para que a gente tenha aí, não só, né, uma diretoria de igualdade racial, mas uma diretoria diversa, já dando um spoiler do que vem pela frente. A cerimônia contou com a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que ressaltou a importância de uma imprensa livre e forte. Eu sempre torço para que isso nunca seja ofuscado. De vez em quando alguém fala em controlar e coisa parecida. Isso é o que precisa que cada vez mais os jornalistas se juntem, tenham credibilidade naquilo que falam, naquilo que escrevem, porque isso só fortalece a democracia brasileira. Então eu vim aqui abraçar todos os jornalistas que fazem parte da associação, que é uma associação histórica, 1932, o ano que a mulher começou a votar. Então é por isso que hoje a Débora, como presidente, para você ver como é que é as coisas, a evolução, a troca de experiência, o aprendizado e uma construção, que é um trabalho de uma vida. Então eu quero cumprimentar a associação, desejar a Débora e toda a diretoria muito êxito, muito sucesso. O deputado Mário Mota participou do evento como representante do Poder Legislativo. O parlamentar, que também é jornalista, destacou a importância das conquistas e o caminhar das mulheres na sociedade. É muito importante que uma associação catarinense de imprensa como essa, e que tem na sua presidência, pelo segundo mandato consecutivo, uma mulher, uma excelente jornalista, e ao seu lado outras excelentes jornalistas, eu até percebi que a maioria das regionais tem à sua frente uma jornalista, uma mulher. E eu tenho muita esperança na humanidade a partir desses posicionamentos e dessas conquistas, porque são conquistas que eu imagino sejam muito difíceis. Me alegra bastante, me emociona, numa cerimônia como essa, você perceber a presença da mulher cada vez mais forte no setor da imprensa, que é um setor onde eu trabalhei por mais de 50 anos, em que convivi com tantas e tantas mulheres, apresentando o Jornal do Almoço, pelo menos com 12 delas, e sinto um carinho, um respeito profundo por essa conquista e pela forma como vocês, mulheres, hoje se posicionam cada vez mais na sociedade. Débora, segunda gestão na Associação Catarinense de Imprensa. É os primeiros anos ali com a pandemia, com certeza trabalharam muito, foram para a internet, eu assisti alguma coisa que vocês fizeram, mas agora, realmente, segundo mandato, está podendo fazer algumas coisas que não fez. Embora vocês fizeram muita coisa, como uma premiação maravilhosa, que está na terceira edição, sobre reportagem. O que mais tem de novidade agora? Bom, a gente teve a posse da diretoria, que foi reeleita agora, foi uma, recentemente, a posse da diretoria, ela foi no meio da pandemia. A pandemia estourou 30 dias depois, eu acho. Então, a gente teve, a gente passou por uns bocados, assim, mas a gente, esses três anos foram anos importantes, anos em que a gente entendeu como é que funciona a engrenagem da associação, olhamos para os associados, pensamos o que esse associado esperava que a associação fizesse. A gente fez bastante, poderia ter feito mais, mas a gente fez bastante. E agora, os próximos três anos, a gente, eu acho que está mais preparado, a gente entende melhor a dinâmica do mercado. Eu trouxe vários outros colegas, a diretoria, vieram novas pessoas para a diretoria, não saiu ninguém, só entrou. Então, assim, todos os voluntários, é importante que se diga, todo mundo é voluntário. Então, assim, a gente trabalha pelo mercado, pela imprensa, nos momentos que a gente consegue encaixar, assim, mas são muitos os momentos. Então, assim, a gente tem uma diretoria muito legal, assim, muito forte. Sempre trocando ideias, né? Sempre isso é muito importante. Sim, reuniões semanais a gente tem, não falha um dia. Isso. E o profissional da imprensa, né, que quer se associar, como faz? É muito simples. Isso foi uma das coisas que a gente fez. Hoje a pessoa pode se associar acessando o nosso site, casadojornalista.org. Ali tem associacia, CI, aí ele já recebe todas as instruções. É bem simples. E a assessoria, na verdade, também tem o Instagram, né? Que é a associação, que é a imprensa. Imprensa SC. Isso, e ali tem informações também sobre essa premiação. Quando você fala em premiação e reportagem, essa procura toda, a premiação, ela é em dinheiro, né? Sim. E tem cada ano que passa, vai crescendo, né? Isso aumentou um pouquinho, mas aumentou. Mas é uma boa premiação, são quase 100 mil reais em prêmios, distribuídos em cinco, agora não estou lembrada, se são cinco ou se são sete categorias. Então, assim, é um bom prêmio em dinheiro, né? Graças à parceria com a Ossesc. E a galera fica bem feliz quando recebe. E mais um troféu impresso em 3D, que é maravilhoso. É uma obra de arte. Então, resumindo, né? Associação Catarinense de Imprensa, novos projetos agora, a Débora à frente pela segunda vez. E fazendo sucesso, né? Mais uma vez, vai chamar para eventos, novos planos. E eu desejo muito sucesso. O que a gente tem que tomar cuidado? Uma imprensa séria, bem informada, que cheque a informação que vai passar, que esse perigo acontece. Débora, eu quero te agradecer a presença, muito obrigada. e pedir só que você rapidamente deixe uma mensagem para aquele jovem, aquele adulto, que sonha em trabalhar com a imprensa, seja como repórter, jornalista, editor, redes sociais. E que esse campo ali, que você tem tanta informação, experiência, o que ele precisa saber nesse momento de início da carreira. Ah, Bela, obrigada pelo convite. Adorei ter vindo conversar contigo. Eu acho que se tem alguém nos assistindo que queira fazer jornalismo, eu diria que faça. Eu acho que o jornalismo é uma bela carreira, sabendo que é uma carreira que você tem que te dedicar, como qualquer outra, em que a leitura é muito importante, que a curiosidade é muito importante. mas acho que tem inúmeras oportunidades que vieram aí com a internet, com a tecnologia. Então, assim, é uma carreira em alta. O jornalismo vai ser importante sempre. O jornalista, que é quem faz o jornalismo, vai ser importante sempre. Então, eu acho que está valendo. Eu acho que é uma profissão em alta. Façam que vão gostar. É isso aí. Obrigada. Obrigada também. Legenda Adriana Zanotto